Oi gente, você aí é daquela pessoa que fica totalmente perdida quando ouve falar de produtos liberados e técnicas liberadas? Hum, shampoo liberado. Liberado o que gente? Quem liberou o que? Sem sulfato, silicone, petrolato, parabéns, óleo mineral, vai gente, tem o que no shampoo então? Água? Eu entendo é nada. Calma que eu também era essa pessoa. Mas eu estudei, pesquisei, me esforcei e hoje eu vim explicar tudinho pra vocês de forma simples, rápida e fácil de entender. E eu tenho certeza que agora você vai aprender. Até rimou. Vamos lá? Bom, talvez você já saiba que as técnicas liberadas consistem em usar produtos liberados. Ou seja, que não contém sulfato, petrolato, parabéns, parafina, óleo mineral, silicones e etc. Ok, é isso mesmo. Talvez você saiba isso porque você já tenha lido isso em algum rótulo de algum produto, não é? É, então me explica o porquê disso tudo. Como que eu faço essas técnicas liberadas? Pra que que elas surgiram? Como que eu vou distinguir se o produto é liberado ou não? Ou é proibido? Como que é? Pois é, de primeira parece muito confuso e por um lado até é. Mas agora você vai entender a lógica do negócio e aí vai ficar tudo mais simples, tá bom? Os nossos cabelos crespos, cacheados, ondulados tendem a ser mais ressecados que os cabelos lisos por causa da curvatura do nosso fio. Ou seja, a oleosidade natural do nosso cabelo não chega até as pontas. Então por isso o nosso cabelo tende a ser mais ressecado. Hum, faz sentido. Então agora que você já entendeu isso, vamos entender o porquê das técnicas e dos produtos liberados. Então, os shampoos normais, quer dizer, os shampoos que não são liberados, geralmente contém sulfato e outros agentes mega limpantes na composição que fazem uma limpeza profunda. Higienizam o couro cabeludo, limpam todos os resíduos de produtos, tira toda a oleosidade, inclusive a oleosidade natural do nosso fio. Por isso que às vezes quando a gente lava o cabelo com shampoo, a gente tem essa sensação de que o cabelo tá ressecado, né? Fica meio duro. E isso é por causa do sulfato desses agentes mega limpantes que chegam limpando geral mesmo. Ah, então é simples. É só eu parar de usar um shampoo que tem sulfato e usar um shampoo liberado e aí pronto. O meu cabelo nunca mais vai ficar ressecado. Calma que aí tem um porém. Se você parar de usar o shampoo com sulfato, você tem que parar de usar todos os outros produtos de cabelo que tem componentes que só são removidos pelo sulfato e esses agentes mega limpantes. Ou seja, parabenos, parafina líquida, óleo mineral, silicone, entre outros. Esses componentes, eles só saem assim do nosso cabelo com o sulfato e esses agentes limpantes mais fortes. Eles não saem, né, só com água ou com outro shampoo mais fraquinho. Mas então qual que é a função dessas parafinas, parabenos, parabenos e por quê? Então, a parafina, os parabenos, óleos minerais, silicone, são acrescentados nos produtos pra deixar o nosso cabelo com esse aspecto mais brilhoso. Mas nem sempre deixam o nosso cabelo 100% saudável. Eles só dão esse aspecto mesmo de cabelo brilhoso, mas muitas vezes eles podem formar uma capa no fio que impede que outros nutrientes penetrem ali e deixem o cabelo realmente saudável, entende? É como se fosse uma maquiagem que deixa o seu cabelo bonitão ali, mas nem sempre vai estar nutrindo o seu fio. Então, por isso que nesse caso a gente tem que usar o shampoo com sulfato e agentes limpantes mais fortes pra remover esses resíduos e impedir que forme essa capa no fio. Ah, sim, agora eu tô entendendo. Então, as técnicas liberadas foram feitas pensando nos nossos cabelos crespos, cacheados, ondulados, pra evitar que a gente use o sulfato, evitando assim que o nosso cabelo fique ressecado. Isso, é isso mesmo. Merece palmas. A lógica das técnicas e dos produtos liberados é essa. Fazer com que o nosso cabelo não perca a oleosidade natural do fio e fique mais saudável de forma mais natural, digamos assim, parando de usar os componentes que podem encapar o fio e que só são removidos com o sulfato. E é aí que entram os produtos liberados. Porque se eu uso um shampoo liberado, eu tenho que usar uma máscara liberado, condicionador liberado, creme de pentear liberado, gelatina liberado, tudo liberado. Porque aí esse meu shampoo que é liberado, que não tem sulfato, mas que tem uns outros agentes mais fraquinhos, consegue higienizar o meu cabelo sem remover a oleosidade natural dele. E o meu cabelo vai continuar saudável e bem cuidado porque eu vou estar usando outros produtos que também são liberados e que não tem esses componentes que podem formar essa capa que precisa vir com um shampoo que tem sulfato, entendeu? Vocês entenderam a lógica, assim, o ciclo do negócio? Ah, e uma coisa importante. Na hora de lavar o cabelo, espuma não é sinal de limpeza. Vocês vão reparar que o shampoo liberado, ele não forma tanta espuma igual um shampoo normal. Por que o sulfato que dá essa espuma no shampoo? Por quê? Porque o sulfato que é responsável por essa espuma toda. Ok, então essa é uma forma de técnica liberada, usando um shampoo liberado, né, que tem agentes mais fracos. E tem uma outra possibilidade de técnica liberada, que é sem usar shampoo nenhum, ou seja, usando apenas condicionador. Mas se não usa shampoo, como que vai limpar o fio? Então, pra quem aderir a essa técnica, não pode, de forma alguma, usar algum produto que tenha algum componente que não se dissolva na água. Ou seja, aí tem que ficar atento porque é mais restrito ainda. E pra higienizar o fio, já que não tem uso de nenhum shampoo, você pode usar um condicionador liberado ou um co-wash, que é um produto que é como se fosse um condicionador, só que tem alguns agentes limpantes bem fraquinhos. Mas e como que eu começo a fazer as técnicas liberadas? Bom, a dica é você começar usando um shampoo mega detox no seu cabelo, que tenha sulfato, pra poder limpar, mas que não tenha nenhum dos outros componentes proibidos, pra poder limpar, né, todo o seu cabelo e deixar ele prontinho pra receber os produtos liberados. Bom, eu não vou entrar muito, muito a fundo no assunto, né, das técnicas liberadas, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas fontes, alguns links de apoio, pra caso você tenha ficado com mais alguma dúvida ou queira se aprofundar ainda mais no assunto. Eu preparei esse vídeo com muito carinho, eu realmente pesquisei, estudei um pouco mais, porque eu quis trazer de uma forma que ficasse fácil pra vocês entenderem. Se você aí tem uma amiga que ainda não sabe o que são produtos e técnicas liberadas, envia esse vídeo pra ela, pra ela ficar por dentro do assunto, e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar as próximas dicas. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau! Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!